Música Questão 1 Tem prioridade de passagem Letra A Veículo de transporte de carga Letra B Veículo de transporte coletivo Letra C O automóvel Letra D Ambulância em serviço Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Ambulância em serviço Então a ambulância em serviço É que tem prioridade de passagem Vamos à próxima questão Questão 2 As principais fontes de poluição do ar são Letra A As queimadas Letra B Os automóveis e as indústrias Letra C Os incineradores Letra D As queimadas de carvão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Os automóveis e as indústrias Então Repetindo Os automóveis e as indústrias São as principais fontes de poluição do ar Questão 3 O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado Letra A Letra A Pela ventilação do motor Letra B Pelo silenciador Letra C Pelo sistema de ventilação interna Letra D Pelo escapamento Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Pelo escapamento Então Pelo escapamento Podemos identificar O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão Que pode ser identificado Pelo escapamento Questão 4 A baixa calibragem dos pneus Letra A Causa o desgaste deles Letra B Facilita as manobras Letra C Altera o balanceamento dos pneus Letra D Traz maior conforto aos ocupantes do veículo Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra A Causa o desgaste deles Então A baixa calibragem dos pneus Causa o desgaste deles Dos pneus Questão 5 A CNH É a carteira nacional de habilitação Com foto E a permissão para dirigir Somente terão validade para a condução do veículo Quando apresentadas Letra A Em cópia Autenticada por um cartório Letra B Em original Letra C Junto com a carteira de identidade Letra D Uma Em cópia Autenticada pelo DETRAN Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Em original Então É em original A CNH Com foto E a permissão para dirigir Que terão validade para a condução do veículo Lembre-se disso Tem que ser apresentadas Em original Questão 6 São serviços gratuitos De atendimento As emergências Que podem ser acionados Em caso de acidente Letra A Corpo de Bombeiros Reboque Defesa Civil Letra B Corpo de Bombeiros DR Polícia Militar Letra C Corpo de Bombeiros Plano de Saúde Hospital mais próximo Letra D Corpo de Bombeiros SAMU Polícia Militar Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Corpo de Bombeiros SAMU Polícia Militar Esses três aqui Corpo de Bombeiros SAMU E Polícia Militar São serviços gratuitos São serviços gratuitos De atendimento As emergências Que podem ser acionados Em caso de acidente Vamos à próxima questão Questão 7 A má conservação A má conservação dos veículos Letra A Ajuda para a poluição do solo Apenas Letra B Ajuda para a poluição da água Apenas Letra C Letra C Acarreta Unicamente O desgaste do veículo Letra D Ajuda para a poluição do ar E a sonora Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D Ajuda para a poluição do ar E a sonora Veja que estamos falando A má conservação dos veículos Aqui está falando a letra A Ajuda para a poluição do solo Não é para a poluição do solo E aqui fala apenas Sempre que aparece a palavra apenas Pessoal Na dúvida Essas alternativas Estão erradas Na dúvida não marque Aqui também tem ajuda para a poluição da água Também está errada Porque veja aqui também Tem a palavra apenas Outra palavra também Que geralmente Não é 100% pessoal Mas é 90% Esses apenas Essa palavra unicamente Também aqui Somente Também são alternativas incorretas Então a alternativa correta É a letra D Ajuda para a poluição do ar E a sonora Questão 8 Frequência obrigatória em curso de reciclagem Ocorrerá quando? Letra A Quando sendo quanto mais for necessário a sua reeducação Letra B Quando suspenso do direito de dirigir Letra C Quando condenado judicialmente por delito de trânsito E letra D Todas as alternativas estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Todas as alternativas estão corretas Aqui também pessoal Uma dica Na dúvida Se aparecer essa alternativa Todas as alternativas estão corretas É uma Provável Alternativa correta Se marcada Mas mesmo assim Vejam direitinho As alternativas anteriores Alternativa correta Aqui Está falando sobre Frequência Obrigatória em curso de reciclagem Ocorrerá quando? Então Quando Sendo quanto mais for necessário a sua reeducação Está certa Letra B Quando suspenso do direito de dirigir Também Está certa E a letra C Quando condenado judicialmente Por delito de trânsito Também está correta Então Todas as alternativas Estão corretas Vamos à próxima questão Questão 9 Considere-se trânsito A utilização das vias Por Letra A Pessoas e animais Isolados ou em grupos Letra B Pessoas, veículos e animais Isolados ou em grupos Conduzidos ou não Letra C Veículos conduzidos por condutores Habilitados Letra D Pessoas e veículos Conduzidos ou não Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Pessoas, veículos e animais Isolados ou em grupos Conduzidos ou não Veja pessoal E uma dica aqui Que eu vou passar para vocês Sempre que a alternativa A ser marcada Você estiver na dúvida Marque a alternativa Mais completa A mais completa Geralmente é a correta Veja aqui Está aparecendo Palavras iguais Letra A Pessoas e animais Aqui também Pessoas, animais Aqui Veículos Aqui também aparece Veículos Pessoas e veículos Na letra D Também Aí você pessoal Vocês Marque sempre a mais completa Lembre-se Considera-se Trânsito A utilização das vias Por Pessoas Veículos E animais Isolados Ou em grupos Conduzidos ou não Lembre-se Dessa palavrazinha aqui pessoal Conduzidos ou não Vamos à próxima questão Questão 10 A placa Aqui temos uma placa Determina que é Letra A Proibido Retornar À esquerda Letra B Permitido Retornar Letra C Proibido Virar À esquerda Letra D Proibido Estacionar Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Proibido Retornar À esquerda Veja aqui pessoal Que a placa Está Com uma proibição Esse traço aqui Na vertical Significa Proibição Esta placa É uma placa De regulamentação E a seta Está saindo Aqui Da direita E está Indo para À esquerda Fazendo um retorno Mas tem A proibição Então É a letra A Proibido Retornar À esquerda Vamos à próxima Questão Questão 11 São itens Obrigatório Do veículo Automotor Exceto Letra A Extintor de incêndio Letra B Bancos de couro Letra C Triângulo de segurança E letra D Retrovisores internos E externos Vejam A questão Alternativa Correta É a letra B Bancos De couro Banco de couro Não é It Obrigatório Por isso Pessoal É a que temos Marcar Porque Temos uma Palavrezinha Aqui Que tenha Cuidado Essa palavrinha Exceto Então Essa palavrinha Exceto Ela é igual A palavrazinha Errada A palavrazinha Não Que aparece também Então Cuidado Tem que marcar Alternativa Errada São São itens Veja aqui São itens Obrigatórios Do veículo Automotor Letra A Extentor de incêndio É um item Obrigatório Letra B Letra C Triângulo de segurança Também é um item De segurança Obrigatório E A letra D Retrovisores Internos E externos Também é um item São itens Obrigatórios Do veículo Automotor O que não é Obrigatório aqui É bancos de couro Não tem problema Aqui Os bancos de couro Coloca Quem quiser Colocar Bancos de couro Então Não é it Obrigatório Vamos à próxima Questão Questão 12 As técnicas de primeiro socorro A alternativa Correta é a letra Correta é a letra Letra D Possibilitam ajudar Sem agravar Os danos Causados A vítima A vítima São técnicas De primeiro socorro Importantes Porque Possibilita ajudar Sem agravar Os danos Causados A vítima A letra A Aqui Está falando aqui Causando Sequelas Não é para causar Sequelas O erro está aqui Também Também não é para substituir O atendimento médico O erro aqui Substituir o atendimento médico Está errado E também Não possibilita Prestar o auxílio médico Imediato Também Está errado A alternativa Correta É a letra D Possibilitam ajudar Sem agravar Os danos Causados A vítima Questão 13 O sistema de freio Tem os seguintes Elementos Letra A Coroa Pinha E lonas Letra B Eixo primário E eixo secundário Letra C Cabos primários Cabos secundários E travas Letra D Cilindro mestre Disco E tambor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D Cilindro mestre Disco E tambor Então Cilindro mestre Disco E tambor É que são Os elementos Do sistema de freio E já que o sistema de freio Tem os seguintes Elementos Repetindo Cilindro mestre Disco E tambor Questão Letra A Mecânico E hidráulico Vamos a próxima Questão Questão 15 O freio de estacionamento É ativado Letra A Nas quatro rodas Letra B Nas rodas traseiras Letra C Nas rodas dianteiras Letra D Letra D No eixo cardan Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Nas rodas Traseiras Então pessoal É nas rodas traseiras Que o freio de mão O freio de mão Que é o freio de estacionamento É ativado Vamos a próxima questão Questão 16 O distribuidor Faz parte do sistema Letra A Automático Letra B De ignição Letra C De freio Letra D De transmissão Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B De Indinição Veja aqui A questão fala O distribuidor Faz parte Do sistema Então O distribuidor Faz parte Do sistema De indinição Vamos a próxima Questão Questão 17 Valorizar Comportamentos Relacionados A segurança No trânsito É Letra A Desnecessário Pois não Contribui para A diminuição Dos acidentes Letra B Dever Do estado E não Dos condutores Letra C Letra C Uma demonstração De respeito A pessoa Letra D Necessário As diferenças Individuais Vejam a questão Vejam a questão Humana Vamos a próxima Vamos a próxima Questão Questão 18 É proibido A todo condutor De veículo Letra A Parar o veículo No acostamento Das estradas Quando não houver Local apropriado Para fazer Retorno Letra B Cumprimentar Os passageiros Letra C Força a passagem Entre veículos Que Transitando Em sentidos Opostos Estejam Próximo De passar Um pelo outro E letra D Da passagem Pela esquerda Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Força a passagem Entre veículos Que Transitando Em sentidos Opostos Estejam Próximo De passar Um pelo outro Então pessoal Aqui na letra C É proibido A todo condutor De veículo A letra A Aqui na letra A Parar o veículo No acostamento Das estradas Quando não houver Local apropriado Para fazer Retorno É Correto Temos que fazer Essa Essa manobra aqui E para O acostamento Se não houver Retorno Na letra B Cumprimentar Os passageiros Também É correto A letra D Da passagem Pela esquerda Também É correto A única Incorreta Aqui É a letra C Forçar Passagem Entre veículos Que transitando Em sentidos Opostos Estejam Próximo De passar Um pelo outro Questão 19 São as placas Que não perdem Em eficiência Quando usadas De modo Excessivo Letra A Regulamentação Letra B Advertência Letra C Serviços Auxiliares Letra D De indicação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D De indicação As placas De indicação São as placas Que não perdem Em eficiência Quando usadas De modo Excessivo Pode usar De modo Excessivo Modo excessivo Pessoal É Várias vezes Muitas Placas Excesso Então É a placa As placas De indicação Vamos à próxima Questão Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa De advertência O condutor Deve estar alerta A Letra A Obras na pista Com risco de acidente Letra B Área com risco de acidente Por desmoronamento Letra C Máquinas na pista Com risco de acidente Letra D Acidente na pista Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra B Área com risco De acidente Por desmoronamento Veja aqui pessoal Que olhando a placa Veja que tem Uma barreira aqui Desmoronando Aí aqui no caso É uma área Com risco de acidente Por desmoronamento Desmoronamento Significa Que está caindo No caso aqui É O encosto O encostamento O encostamento Aqui Dessa barreira Devido a Geralmente A chuva Está deslizando É um deslizamento De Da barreira Chama Desmoronamento Vamos a Próxima Vamos a próxima questão Questão 21 A vítima que deverá Receber os primeiros Socorros É a que estiver Letra A Comunte a fraturas Letra B Gritando Comunte a dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando Comunte a dificuldade Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D Respirando Comunte a dificuldade Então Aquela vítima Que Estiver Respirando Comunte a dificuldade É a vítima Que deverá Receber Os primeiros Socorros Veja aqui Vamos a próxima questão Questão 22 O melhor local No corpo Para se verificar A pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra C No pescoço É no pescoço O melhor local No corpo Para se verificar A pulsação Vamos a próxima questão Questão 23 As vias abertas A circulação De acordo Com sua utilização Classifica-se em vias Urbanas E rurais As vias urbanas São Exceto Letra A Via de trânsito rápido Letra B Via arterial Letra C Via de trânsito lento Letra D Via coletora Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra C Via de trânsito lento Veja aqui pessoal Está a palavrazinha aqui Cuidado Exceto Esta palavrazinha aqui Como já falei Significa Não No caso aqui Pode ser também A incorreta Exceto Cuidado Então tem que se marcar Alternativa Errada Pode aparecer aqui Errada Incorreta Não Exceto Tudo são sinônimas Palavra sinônimas Então a alternativa Incorreta aqui É a via de trânsito lento Não existe via de trânsito lento A letra A Via de trânsito rápido Está correta Letra B Via arterial Também É uma via urbana É uma via urbana Veja que está falando Sobre as vias urbanas Via local também É uma via urbana Aqui não é via urbana É via de trânsito lento Não existe essa via de trânsito lento Vamos à próxima questão Questão 24 O condutor defensivo Antes de realizar uma ultrapassagem Deve Letra A Indicar com antecedência seu propósito Por meio de simples toques na buzina Letra B Esperar o outro veículo reduzir a velocidade Letra C Indicar com antecedência seu propósito Por meio de sucessivos toques na buzina Letra D Indicar com antecedência seu propósito Por meio de luz indicadora de direção Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Indicar com antecedência seu propósito Por meio de luz Indicadora de direção Isto aqui estamos falando sobre o condutor defensivo Antes de realizar uma ultrapassagem Veja, antes de realizar uma ultrapassagem Ele deve indicar com antecedência Seu propósito por meio de luz indicadora de direção Vamos à próxima questão Questão 25 Para evitar uma possível colisão Com o veículo que segue à sua frente A atitude mais importante a tomar é Letra A Manter a velocidade constante Letra B Conservar-se à direita da pista Letra C Observar a regra dos dois segundos Letra D Evitar a ultrapassagem pela esquerda Veja, vejam a questão Alternativa correta é a letra C Observar a regra dos dois segundos Pessoal, a regra dos dois segundos É a regra que manda o condutor contar Dois segundos Do seu veículo ao veículo que está à sua frente Tem que ter essa distância Uma distância de dois segundos Que fala para evitar uma possível colisão Com o veículo que segue à sua frente A atitude mais importante a tomar é Repetindo, observar a regra dos dois segundos Questão 26 Quando uma vítima de acidente de trânsito Apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas Dores nas costas e no pescoço É possível que ela tenha fraturado Letra A O crânio Letra B A coluna Letra C Os quadris Letra D As costelas Vejam a questão A alternativa correta é a letra B A coluna Então, pessoal repetindo Quando uma vítima de acidente de trânsito Apresenta sintomas de dormência Veja aqui Nos braços E também nas pernas Dores nas costas e no pescoço É possível que ela tenha fraturado A coluna É a coluna vertebral Vamos à próxima questão Questão 27 Nos cruzamentos Uma das causas de abarroamento é Letra A A má visibilidade Letra B A manobra esperada do outro veículo Letra C O conhecimento das técnicas de direção defensiva Letra D O desconhecimento das preferências Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D O desconhecimento das preferências Então, é o desconhecimento das preferências Das preferências aqui, pessoal É de quem vai entrar primeiro Nos cruzamentos Uma das causas é o abarroamento Abarroamento, pessoal É batida Uma batida Então, isso aqui se chama Abarroamento É uma batida de um carro com o outro Então, a causa aqui, pessoal Uma das causas É o desconhecimento das preferências Vamos à próxima questão Questão 28 Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave Você não deve Letra A Sinalizar o local do acidente Letra B Desligar a chave de ignição do veículo acidentado Letra C Retirar a vítima do local E transportá-la no seu veículo Letra D Acionar o pisca-alerta Dos veículos que estiverem próximos ao local Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Retirar a vítima do local Transportá-la e transportá-la no seu veículo Isso aqui, pessoal Você não deve fazer Você não deve Já que a palavra não Você não deve fazer isso Para evitar a situação De um acidente de trânsito se agrave Que você pode agravar A situação do acidentado O correto aqui Você pode fazer É sinalizar o local do acidente Desligar a chave de ignição do veículo Acidentado E acionar o pisca-alerta Dos veículos que estiverem próximos ao local Vamos à próxima questão Questão 29 O condutor que está sob efeito do álcool Eu tenho Letra A Concentração inalterada Letra B Perda de autoestima Letra C Capacidade diminuída para tomada de decisão Letra D D Dedução da perícia Redução Da perícia Letra D Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Capacidade diminuída para tomada de decisão Então se você está Sobre efeito O condutor está Sobre efeito do álcool No caso ele tem Capacidade diminuída para tomada de decisão Ele aqui fala Concentração inalterada Não, ele vai ter concentração alterada Se tomar álcool Perda da autoestima Ele não vai perder a autoestima Também está errado Redução da perícia Isso aqui também está errado Ele vai reduzir a perícia Vamos à próxima questão Questão 30 Em uma via urbana coletora Sem sinalização O condutor poderá atingir a velocidade de Letra A 20 km Letra B 30 km Letra C 40 km E letra D 60 km Vejam Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra C 40 km Por hora Veja pessoal Que estamos falando Em uma via Urbana coletora E esta via E esta via está Sem sinalização Então o condutor Poderá atingir a velocidade de 40 km 40 km Por hora Este H aqui significa Hora 40 km Por hora Isto aqui em uma via Urbana Lembre-se Coletora Letra A Proibido Trânsito de Bicicletas Letra A Questão 32 Qual é a placa? Proibido Trânsito de Tratores E máquinas de Obras Vejam As placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra C Proibido Trânsito de Tratores E máquinas De Obras Questão 33 Qual é a placa? Peso bruto Total Máximo Permitido Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Peso bruto Total Máximo Permitido 10 Toneladas Este T aqui Significa Tonelada Questão 34 Qual é a placa? Altura máxima Permitida Vejam as placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Altura máxima Permitida Permitida No caso 3 metros Que uma dica Quando essas Setazinhas Estão Na vertical Sempre é Altura máxima Quando está na horizontal É largura Lembre-se disso Vamos à próxima Vamos à próxima Questão 35 Qual é a placa? Largura máxima Permitida Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Largura máxima Permitida Permitida Veja que É 1 metro E 80 É a largura Máxima Permitida Veja que As setazinhas Agora estão Na horizontal Questão 36 Qual é a placa? Peso máximo Permitido Por eixo Vejam as placas Marque uma Das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra D Que é Peso máximo Permitido Por eixo Veja que Aqui tem Um eixo E o peso Máximo Permitido É 2 toneladas Esse T Significa Toneladas Vamos à próxima Questão Questão 37 Qual é a placa? Comprimento máximo Permitido Veja as placas Marque uma Das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A É o comprimento Máximo Permitido 10 metros Veja que Veja que Aqui tem Um caminhão E é permitido Um caminhão Com 10 metros Esse é o comprimento Máximo Permitido Vamos à próxima Questão Questão 38 Qual é a placa? Velocidade Máxima Permitida Veja as placas E a alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Velocidade Máxima Permitida 80 km por hora Questão 39 Qual é a placa? Proibido Acionar Buzina Ou sinal Sonoro Veja As placas E a alternativa Correta É a letra C Marque a letra C É proibido Acionar Buzina Ou sinal Sonoro Quando fala proibido Sempre tem Esse traço aqui Na vertical Significa Proibição Vamos à próxima Questão Questão 40 Qual é a placa? Alfândega Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra D Alfândega Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho